E quando a dificuldade é causada pelo desemprego, muita gente apela para a fé. Mais de 2.500 pessoas participaram hoje da bênção de Nossa Senhora do Trabalho no centro de Porto Alegre. Neste mês, a Capital celebra mais uma edição da festa em homenagem à Padroeira dos Trabalhadores. Não faltaram carteiras de trabalho e demonstrações de fé. Na bênção coletiva, devotos de todos os cantos transformaram a Esquina Democrática num altar para a Santa do Trabalho. Tem que ter fé. Tem que ter fé na Nossa Senhora do Trabalho. Eu sempre peço para ela e consigo. Agora eu sou desempregado, mas eu consigo emprego. Mas os devotos não vieram somente em busca de emprego. Entre os que têm fé, o pedido por um empurrãozinho na carreira também chegou aos ouvidos da santinha. Pedir para onde eu trabalho para ser fiscal de caixa, ganhar uma promoção. Para o vigário que conduziu a bênção, mais do que nunca, as pessoas precisam se apegar à fé para vencer esse momento de crise no país. A gente apresenta a devoção à Nossa Senhora do Trabalho como um recurso de fé e de espiritualidade que nós acreditamos realmente que pode vir em auxílio de pessoas que nesse momento passam por essas dificuldades. Uma nova bênção com a presença da imagem está marcada para o dia 13 deste mês no mercado público.